A maior característica de uma pessoa bissexual é estar cansada. E isso não é uma piada sobre dar em cima ou levar o fora de mais gente. Estamos cansadas de repetir o óbvio. Em 1990, o Manifesto Bissexual foi escrito nos Estados Unidos. E como ele é sucinto, eu vou ler aqui pra vocês. Nós estamos cansados de sermos analisados, definidos e representados por outras pessoas que não somos nós mesmos. Ou ainda pior, não considerados de todo. Nós estamos frustrados com a imposição do isolamento e a invisibilidade vindas da expectativa de anunciar ou escolher uma identidade homossexual ou heterossexual. Monossexualidade é um ditame heterossexista usado para oprimir homossexuais e para negar a validade da bissexualidade. Bissexualidade é um todo, identidade fluida. Não assuma que a bissexualidade é naturalmente binária ou poligâmica, que nós temos dois lados ou que nós precisamos estar envolvidos simultaneamente com dois gêneros para sermos humanos completos. De fato, não assuma que existem apenas dois gêneros. Não interprete nossa fluidez como confusão, irresponsabilidade ou inabilidade de assumir compromisso. Não equipare promiscuidade, infidelidade ou comportamento sexual inseguro com a bissexualidade. Esses são comportamentos humanos que atravessam todas as orientações sexuais. Nada deve ser presumido sobre a sexualidade de ninguém, incluindo a sua. Nós estamos irritados com aqueles que se recusam a aceitar nossa existência, nossas questões, nossas contribuições, nossas alianças, nossas vozes. É a hora de a voz bissexual ser ouvida. Quase todo o apagamento da bissexualidade, dentro da comunidade LGBTQIA+, inclusive, vem do fato de sermos um grupo monodissidente, ou seja, que transgride a monossexualidade. Gays, lésbicas e héteros são monossexuais. Sexualidades que se definem pela relação com uma outra identidade, seja ela igual, no caso dos homossexuais, ou diferente, no caso dos heterossexuais. Ao contrário do que muitos pensam, o bi e o bissexual não é sobre homens e mulheres, é sobre igual e diferente. Pessoas bissexuais se relacionam com pessoas com a mesma identidade que a delas, mas também com identidades diferentes das delas. Esse maior leque de possibilidades do relacionamento não significa concomitância. Pensar que uma pessoa bissexual só se sente feliz em um relacionamento simultâneo entre um homem e uma mulher é a mesma coisa que achar que uma mulher heterossexual só fica feliz em um relacionamento quando ela se relaciona com todos os homens heterossexuais que conhece. Mesmo em um relacionamento aberto ou não monogâmico, pessoas bissexuais podem se relacionar com uma pessoa só ou com pessoas da mesma identidade. Somos bissexuais e estamos cansados da invisibilidade, da ignorância, do preconceito. Passou da hora de a voz bissexual ser ouvida.